Vez-me aqui, estou disponível, então usa-me Me fiz exclusivo só pra discernir Meu Deus, reenvia-me E como dizer não para o Teu chamado Se me deixe um salto Para ser um dado pra Tua glória Somente pra Tua glória Alguém deseja? Então me toca com essas braças E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas braças do altar E me transforma, vem me purificar E eu estou disponível, então usa-me Me fiz exclusivo só pra te servir Meu Deus, reenvia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não para o Teu chamado Se me deixe, me revestiste de um sol Para ser um dado pra Tua glória Pra Tua glória, meu Deus Somente a Tua glória Somente a Tua glória A glória é Tua Tua e demais me vem Toda essa luz é pra Tua glória É pra Tua glória É pra Tua glória Que está Tua glória Oh, diga Que está Tua glória Povo exclusivo de Deus Que está Tua glória Levante a fé Nação santa Geração eleita Que está Tua glória Sacerdócio real Que está Tua glória Vem com a gente Porque a DS Não para